Só o ouro por aí, o domingão aqui vai ser agarrado Vamos fazer o chambari, que é o urso buco Olha que maravilha isso aqui Dá um pouco pra fritar ali, depois cozinhar Depois dá o acabamento neles Muito bom isso aqui, viu? Só o ouro Vamos começar a fritar ela aqui Olha que beleza Vamos fazer uma moqueca de pintada aqui Só o ouro aqui, olha os pintados importados aí Que maravilha Aqui, vamos fazer um molho da bolonhesa Estou fazendo a carne aqui, moída, fritando ela aqui Bem temperadinha Agora daqui a pouquinho eu vou fritar, mas vou mostrar a tomada Para fazer o molho aqui, vou fazer uma polenta E espaguete também, bolonhesa Lá no buffet também Maravilha aqui Aí coloquei 4 colheres de extrato bem cheio Aí pus colorau também Colorau Olha aqui Beleza, colorau aí Só o ouro aqui Agora vamos fritando aqui, né? Depois pôr água para que eu assar Aqui, vamos fazer uma moqueca, né? Já vamos pôr um pouquinho, um fiozinho de azeite só aqui De óleo, para poder fritar os ingredientes aqui E eu vim no modão aqui A rádio vai estar caprichando as modas aqui, viu? Pensa que não tem grã fino Só o ouro Então vamos fritar aqui A moqueca eu gosto, igual eu fiz aquele dia Aquela moqueca com cheiro verde aqui, que é de filé de peixe Eu vou fazer de pintado hoje Aí, eu gosto de fazer, depois do molho pronto, jogar o peixe, tá? Para não derreter, que o peixe cozinha muito rápido, né? Então a gente tem que ter esse cuidado com o peixe Prontinho, desliguei, né? Vou fazer a polenta e a gente vai pôr também no nosso prato também No espaguete bolonês também No buffet ali hoje Aí, agora eu vou colocar pimentinho de cheiro, né? Do alho de boró Vai fritando também aqui Enfogando aqui, né? Vou deixar o tomate por hoje Vou fazer o molho primeiro, gente Já ouviu aí, né? Fica bem grã fino mesmo Aqui está o peixe pintado Passamos o salzinho dele, né? Só para dar uma firmadinha nele Aí depois a gente vai temperar, ajustar direitinho lá Aí, ó, deu uma refogadinha Agora vou pôr o tomate Cortado bem rústico, né? Porque o tomate me mancha demais, né? Pra ele aparecer mesmo, tá? Aqui o tempero Vamos colocar o colorau O açafrão Um pouquinho de pimenta rei E ervas finas aí, ó A gente vai colocar aqui, ó Aí vamos acrescentar aqui E o alho batido já aqui, ó Vamos colocar aí Para dar uma refogada aqui Olha aqui Vamos mexer no galho Vamos mexer na refogada aqui, ó Olha o molho aqui, meu povo Quando aqui é de primeira Aí eu vou fazer o molho primeiro Olha, quando o molho estiver pronto Grossinho, tudo arrumadinho Eu vou colocar o peixe Aqui, ó Vou colocar o molho de Pronto já de estar Todinho Mais ou menos um meio litro aqui Porque eu estou fazendo muito molho, né? Porque é uns 5 quilos de peixe Tá? Aí eu pôs ele aqui Vamos fritar ele aqui agora Refogar ele também junto Para começar a dar o acabamento do molho aqui Agora vamos colocar o azeite dentro dele, né? Olha aí, ó Olha que beleza aí Olha aqui, estou fazendo O molho Agora eu vou colocar o leite de coco, ó Meio litro Todinho aqui É, olha que beleza Olha que maravilha Aí vamos mexer aqui, né? Vou provar o sal aqui do molho Né? Já põe o azeite dentro dele Aí o molho prontinho Nós vamos colocar o peixe aqui agora Aqui, vamos colocar o peixe agora Que o molho está fervendo Bem grosso, tá vendo? Que o peixe vai soltar uma aguinha Então vai dar uma raleadinha aqui, ó A gente tem que ter muito cuidado com isso Tá? Aqui eu coloquei o peixe Agora vamos deixar O peixe é o seguinte Ferveu Praticamente você já pode desligar, né? Agora que ele vai ferver aqui, ó Aí já fica quase que pronto, né? O peixe é muito rápido É questão de Máximo 10 minutos de fervura Ele já está pronto A gente tem que ter cuidado demais, viu? Porque muita gente faz Derrete tudo, né? Aqui, ó Nós cozinhamos o osso buco, né? O chambari Aí aquela calda Que sobrou ali do cozimento A gente põe no freezer lá Para talhar o Para talhar o óleo Né? A gordura Para a gente tirar Para não ficar gorduroso Olha que beleza aqui, gente, ó Fazer uma polentinha aqui Eu uso essa aqui, ó Assim, ó Ela já vem A farinha, né? De milho flocada Então eu já coloco aqui Vou fazer o molho aqui Para colocar ela aqui, ó Depois eu vou botar na forma Com o molhinho balonhesa por cima Um pouquinho por baixo E por cima também, viu? Vai ficar só o ouro aqui, gente Vai ficar A cebola Um pouquinho de mentes feio Para fritar Aí eu vou pegar um pouquinho De alho batido ali também Aí o alho batido, né? Coloquei cebola Um pouquinho de açafrão Pimenta do reino Né? Agora vamos fritar um pouquinho Para colocar a água Para fazer o molho aqui, ó E o sal Coloquei um pouquinho de sal também Para depois nós vamos ajustar aqui, ó Já fiz o molho aqui Agora eu vou colocar A polenta aqui, ó A sinhar aqui Minha produto é bom, viu? A sinhar é só ouro, né? O milho deles também de pipoca Eu adoro a pipoquinha Mas a nossa senhora Vamos colocar aqui Vamos despejar aqui agora Vou pôr o pacote todo, não Porque ela Dá nada para render, né? Se precisar aqui Eu quero fazer duas cubas Olha aí que beleza Aqui, ó Vou dar uma cozinhada nele Ele está meio grosso aqui, ó Vou pôr um pouquinho de água Para dar uma afinada nele, né? Não pode ficar muito pesadão, não Aí está a polenta pronta Já forrei aqui, né? Aí vou colocar um pouquinho De parmesão aqui, ó Por baixo Aí, ó Agora vamos fazer A polrecheio nela aqui, viu? Só o ouro aqui Aqui, eu estou colocando aqui Pôr o molho por baixo Um pouquinho Aí vamos colocar o outro Por cima aqui, ó Tá? Agora vamos colocar aqui, ó Olha que beleza aqui, gente Fiquei d'água na boca, né? Olha aí Aí nós vamos pôr ela no forno Depois, né? Para dar uma Uma aquecidinha Aí, prontinho, ó Agora eu vou jogar um queijinho, né? Eu não ponho cheiro verde Porque eu fiz cheiro verde danado Para empetrejar Porque parece que tem aquelas pontinhas pretas, né? Fica muito feio Eu não gosto Não é mais que vai no forno Tá? Aqui a salada aqui, ó Olha que beleza Esse aqui é o salpicão Daqui a pouco está pronto, ó Olha aí Beleza Maria aqui, ó O osso com o queim Fazendo batata aqui Para cozinhar junto Está quase pronto aqui Olha que molho maravilhoso Tinha um pouquinho Tinha um pouquinho Moquequinha Estão montando ela aqui Olha que beleza Cheirinho de leite de coco Está indo longe Olha a salada aqui Salpicão montadinha Grão de bico Olha aí Que beleza Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Aí o arroz quente também O arroz O arroz com abóbora em milho Trofeiro Caldo Feijoada Olha o xambari aqui Osso buco A chica doida A moqueca, né A minha usou duas coisas Agora aqui Olha aqui Bananas de empresa Peixinho Falopo de bilhó Falopo de bico Olha aí Só o ouro Estamos aqui esperando Todo mundo aqui São de goleza aqui Só o ouro aqui É só o ouro aqui É só o ouro É só o ouro Deixa eu ver ele aqui Graças a Deus Uma vez maravilhoso E aí Só o ouro aqui Tá E aí E aí E aí E aí